Nossa jornada pela beleza começa pelo coração da floresta amazônica, no Brasil, onde a natureza e a tecnologia se encontram para criarem soluções inovadoras para todos os tipos de cabelo. Com a força dos bioativos da floresta amazônica, os produtos da BSH contêm ingredientes naturais para tratamentos capilares. Diretamente do Rio de Janeiro, trazemos a essência da beleza brasileira, levando para o mundo o estilo carioca. Para nós, a beleza vai muito além da aparência. A nossa equipe de pesquisa e desenvolvimento sempre visa novas tecnologias que preservam a natureza, com produtos veganos e não testados em animais. Temos o mais alto compromisso em fornecer fórmulas seguras. Nossos produtos são aprovados pelos órgãos reguladores mais rigorosos do mundo. Temos o compromisso com o planeta, Respeitando o tempo da mãe natureza na extração dos exóticos ativos da floresta amazônica, promovemos o desenvolvimento local através de projetos com cooperativas. Nossos frascos são feitos de plástico biodegradável, enquanto o papel das caixas é proveniente de manejo sustentável. Nossas marcas icônicas têm redefinido a beleza, transformando vidas e estilos de cabelo mundo afora. Ao longo dos anos, esses incríveis marcos foram premiados em várias categorias, como fórmula inovadora, melhor design e embalagem sustentável. Participamos dos principais eventos de cosméticos capilares do mundo, estabelecendo novas tendências e provendo conhecimento. Nossos produtos são exportados para mais de 30 países espalhados pelos 5 continentes ao longo de mais de 10 anos. Criamos muito além dos cosméticos, criamos a beleza que movimenta o mundo.